Era uma vez um rei muito mal-humorado. Ele achava que as doze filhas tinham que ser comportadas e quietinhas. As doze filhas nunca voltavam. Ela gostava de cantar, brincar, mais que tudo. Nós adoramos dançar. Todas as noites, o rei tocava as filhas em uma torre. Daqui ela não saia descostidas. Durban bem. Mesmo assim, ela saiu todas as noites a dançar. Onde vocês estiveram? Preciso dar um jeito nisso, mas como? Tcharam! Agora eu descubro onde elas vão todas as noites. Nosso primeiro candidato. Coragem de você falhar. Manda nessa cabeça! Caramba! Quer uma chica de chocolate quente? Cortem a cabeça dele! Cortem as cabeças deles! Hum, isso parece interessante. Eu vou investigar. Você quer o chocolate quente? Sim, por favor. Hum, está cheiroso. Mas deve ser uma armadilha. Vou jogar foda tudinho. Apagamos mais um. Podemos sair. Podemos sair. Com esse manto invisível, as princesas nem vão saber que eu estou atrás delas. Então, você também falhou? Que nada, descobri tudo. Já sei de tudo. As escapolidas já acabaram. Ah, não! Ah, não! Acabou a nossa alegria. O que vamos fazer? A única que não estava chorando era a princesa mais nova. Porque ela ia casar com o Joca. Quer casar comigo? Sim! Todos dançaram muito no casamento. Uhul! O melhor dançarino da festa foi o rei. Yuppie! Yeah!